Bom dia. Vamos resolver a seguinte expressão algébrica. Nós precisamos calcular seno de duas vezes arco tangente de 3 quartos mais tangente de 1 meio arco seno de 5 sobre 13. Vamos resolver a equação em duas partes. Primeiro vamos calcular o seno desse ângulo e a tangente desse ângulo. Vamos começar então resolvendo aqui seno de duas vezes arco tangente de 3 quartos. Então vamos denotar arco tangente de 3 quartos com ângulo alfa, por exemplo. Então arco tangente de 3 quartos vamos denotar com ângulo alfa, por certo? O que significa isso? Significa que a tangente de alfa é igual a 3 quartos. Então na verdade nós queremos calcular o que? O seno de duas vezes ou arco tangente de 3 quartos. Mas arco tangente de 3 quartos foi denotado com ângulo alfa, então seno de 2 alfa. Veja que nós queremos calcular seno de 2 alfa quando conhecemos a tangente de alfa. Então o ideal seria escolher uma fórmula que relacione o seno de ângulo duplo com relação a tangente de ângulo simple. Vamos ver se a gente consiga uma fórmula dessa aqui. Seno de 2 alfa, como sabemos, é igual a que? Duas vezes seno de alfa vezes coseno de alfa. Certo? E isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma, né? Duas vezes seno de alfa vezes coseno de alfa. Então toda a expressão pode ser dividida por 1, que não altera, né? Então vamos supor que isso aqui vai ser dividido por 1. É a mesma coisa. Divisão por 1 é o próprio número, né? Só que vejam aqui. Escrevamos no numerador a mesma expressão. Duas vezes seno de alfa, coseno de alfa. E aqui no lugar de 1 vamos escrever a identidade econométrica fundamental, que seria seno ao quadrado de alfa mais coseno ao quadrado de alfa. Certo? Nós sabemos que essa suma aqui, que está no numerador, é igual a 1. E o próximo passo que vamos a fazer, igual, vamos a dividir tudo, tanto o numerador como o denominador, vamos dividir por coseno ao quadrado de alfa. Por coseno ao quadrado de alfa. Certo? Por que que fazemos isso? Porque nós queremos que apareça tangente, né? Então como vai ficar aqui? Vou escrever aqui, grande assim, vai ficar aqui. Duas vezes. Vou fazer um pouco mais embaixo para ter mais espaço, né? Senão fica tudo aglomerado. Tudo junto aqui. Então vamos querer aqui um pouco mais espaçado. Igual. Aqui tem a divisória. Aqui vai ficar assim. Duas vezes. Seno de alfa. Vezes coseno de alfa. E decimos que vamos a dividir tanto o numerador como o denominador por coseno ao quadrado de alfa. Aqui vai ficar coseno ao quadrado de alfa. Vamos adecer um pouquinho. E aqui nós temos o que é no denominador seno ao quadrado de alfa mais coseno ao quadrado de alfa. E estamos dividindo tudo por coseno ao quadrado de alfa. Certo? Veja que a igualdade de identidade permanece porque dividimos tanto o número como o denominador. Agora vamos a olhar para o numerador. Quando dividimos por coseno ao quadrado de alfa, obviamente estamos supondo que coseno ao quadrado de alfa é diferente de zero. Então, quando você cancela aqui um coseno ao quadrado de alfa, vai ficar assim. Duas vezes seno ao quadrado de alfa por coseno ao quadrado de alfa. Certo? Porque cancelou aqui um coseno ao quadrado de alfa com esse que ficou. E no denominador. Vejam que esse coseno ao quadrado de alfa divide seno ao quadrado de alfa. Portanto, aqui vai ficar o que é assim? Seno ao quadrado de alfa sobre coseno ao quadrado de alfa. E quando eu divido coseno ao quadrado de alfa por coseno ao quadrado, vai ficar um. Então, aqui fica mais um. E, então, vai ficar assim. Seno de alfa sobre coseno de alfa, por definição, é tangente, né? Então, vai ficar assim. Duas vezes. Tangente de alfa. E aqui no denominador. Seno ao quadrado de alfa sobre coseno ao quadrado de alfa é a mesma coisa que dizer seno de alfa sobre coseno de alfa. alfa elevado ao quadrado, ou seja, vai ficar tangente ao quadrado de alfa mais 1, certo? Então, veja, já temos uma fórmula que relaciona o seno de 2 alfa com a tangente de ângulo simples de alfa, e veja que nós queremos calcular essa expressão que está aqui, né? Seno de 2 alfa, não é? Esse, seno de 2 alfa, porque esse aqui foi alfa, então vamos usar essa fórmula já para substituir aqui, igual, vamos escrever aqui no numerador, aqui tem temos duas vezes, a tangente de alfa foi encontrada, né? Em cima, vamos substituir aqui, tangente de alfa igual a quanto? Tangente de alfa igual a 3 quartos, então aqui vai ser vezes 3 quartos, certo? E aqui temos a tangente de alfa elevada ao quadrado, ou seja, 3 quartos ao quadrado, mais 1, vamos ver aqui, no numerador, 2 vezes 3 quartos vai ficar 3 meios, 3 meios, e no denominador, 3 quartos aqui vai ficar 9 sobre 16, né? Então aqui vai ficar 25 sobre 16, assim. E aqui fazendo meios com meios, esse vai com esse, e esse extremos com extremos, né? Aqui 16 cancela com 2, 8, então vai ficar aqui, isso, 2, aqui fica 8 vezes 3, 24, aqui fica 24 sobre 25, certo? Então nos encontramos o primeiro termo aqui, isso aqui já foi encontrado, certo? Tá, isso aqui tá ok, então. Vou colocar aqui, ok. Depois vamos a sumar, agora vamos ao próximo agora, né? Eu vou trocar de caneta a cor, aliás. Vamos colocar azul, só para diferenciar, né? Vamos aguardar esse resultado. Vamos aguardar esse resultado que tá aqui. E depois vamos a sumar com o que vamos ter agora. Agora aqui, nós vamos agora encontrar tangente. Tangente do que? Um meio. Um meio de arco. Arco seno de 5 sobre 13. Tudo certo? Tal como fizemos no item anterior, vamos denotar isso aqui como um ángulo, certo? Então vamos a dizer assim. Arco, arco seno de 5 sobre 13, vai ser igual a um ángulo. Pode chamar esse ángulo, para não chamar alfa, como chamamos assim, vamos chamar de beta. O que significa daqui? Significa que o seno de beta é igual a 5 sobre 13, né? Tudo certo? 5 sobre 13. Agora veja que, na verdade, o que queremos calcular aqui? Nós queremos calcular a tangente do que? Um meio. De esse ângulo, esse ângulo que nós notamos por beta. Ou seja, se você quer escrever assim, seria tangente de beta sobre 2. Nós queremos calcular essa expressão que tá aqui. Mas o que que conhecemos? Conhecemos o seno de beta de 5 sobre 13. Ou seja, nós queremos calcular a tangente do ângulo mitário em função do seno do ângulo beta. Tudo bem? Então, vejamos aqui então. Então, na verdade, seria assim, né? Por definição da tangente de beta, a tangente de beta sobre 2, por definição, é igual a que? É seno de beta sobre 2 sobre coseno de beta sobre 2. Tudo certo? Seria isso aí, né? Seno de beta sobre 2 sobre coseno de beta sobre 2. Então, seria isso aqui. Mas lembre-se que nós conhecemos esse seno de beta, né? Então, temos que fazer esse seno de beta entrar aqui nessa fórmula que tá aqui. Agora, vou deixar isso aqui e vamos a denotar com a expressão número 1. Vamos a voltar para isso, tá certo? Então, veja aqui. Vamos a lembrar agora. O seno. Aliás, o seno não é o coseno. Deixa eu ver. Vamos apagar aqui. Se você conhece o seno, você pode conhecer o coseno, tá certo? Então, veja. Vamos conhecer o coseno aqui. O coseno de beta, pela fórmula, seria igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de beta. Não é assim? Subtituindo aqui, vai ficar raiz quadrada de 1 menos o seno de beta igual a 5 sobre 13. Vamos elevar ao quadrado logo. 5 sobre 13 elevado ao quadrado dá 25. Numerador. 13 ao quadrado é 1 meia 9. 169. Certo? Assim. E agora temos raiz quadrada que aqui multiplicando 1 meia 9, 169 menos 25 dá 144. Então aqui seria 144 sobre 169. Aqui assim. extraindo raiz quadrada. Deixa eu ver mais embaixo. Um pouquinho mais embaixo. Isso aqui vai ficar aqui então 12 sobre 13. Certo? Então, veja. Já conhecemos o seno de beta e o coseno de beta. Isso aí pode ajudar bastante. Certo? Vamos aguardar aqui. Veja que nós queremos encontrar tangentes de beta meios. Então, agora vamos ao seguinte. Vamos dizer aqui. Cosseno do ângulo duplo. Só que não vou colocar ângulo duplo como 2, alguma coisa. Vamos colocar o... Vamos por aqui em gama, por exemplo. Assim, né? Lambda. Vamos colocar lambda. Vamos supor que lambda eu vou considerar como ângulo duplo. Então, isso aqui. Nós já vimos a fórmula. Isso aqui vai ser igual a quê? Cosseno ao quadrado do ângulo metade menos seno ao quadrado de lambda meios. Certo? Aqui você tem ângulo duplo e aqui tem ângulo simples. Ângulo metade. Se aqui, por exemplo, em vez de lambda é 2 lambda. Aqui seria lambda e aqui também seria lambda. Tudo certo? Então, veja. De aqui, dessa aqui, nós podemos escrever o quê? O cosseno do ângulo duplo ou em função do cosseno do ângulo simple ou em função do seno do ângulo simple. Vamos supor que queremos colocar em função do cosseno do ângulo simple. Então, vai ficar aqui assim. Cosseno ao quadrado lambda sobre 2. E aqui, usamos a identidade trigonométrica fundamental para expressar em função do cosseno. Isso aqui vai ser menos. Aqui vai ficar um menos. Então, cosseno ao quadrado de lambda sobre 2. Ou seja, isso aqui vai ficar aqui com menos. Troca de sinal aqui. Vai ficar aqui duas vezes. Cosseno ao quadrado de lambda meios. Menos 1. Certo? Veja que já temos a expressão cosseno do ângulo duplo em função do cosseno do ângulo simple. Ou, você pode obter a fórmula para em função do seno. Então, lembra que o cosseno ao quadrado de alfa meios é o quê? É 1 menos seno ao quadrado de lambda meios. Menos seno ao quadrado de lambda meios. Aqui. E isso aqui vai ser igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de lambda meios. Ok? Tem essa fórmula aqui e tem essa fórmula aqui. Que é isso, né? Essas duas aqui. Dessas fórmulas ali, veja o que temos aqui. Vamos escrever aqui o cosseno de lambda meios em função do cosseno do ângulo duplo. Então, veja aqui. Vou passar aqui. Dessa fórmula que está aqui. Veja que essa fórmula que está aqui, um pouquinho mais para cima, é igual ao cosseno de lambda. Siga daqui, então, que o cosseno de lambda meios vai ser igual a quanto? Esse menos 1 passa para a direita e vai ficar igual. Cosseno de lambda mais 1 sobre 2, né? Assim, sobre 2, e aqui você vai extrair raiz quadrada. Agora, dá outra fórmula aqui, em relação a essa. Que você vai ficar aqui. Aqui, aqui, lambda só é isso. E aqui vai ficar seno de lambda meios vai ser igual a quê? Vai ser igual a raiz quadrada 1 menos cosseno de lambda sobre 2. Certo? Já temos as duas fórmulas, esta e esta. E justamente são essas fórmulas que nos vão permitir calcular. O que nós queremos aqui. Porque nós queremos encontrar o quê? Veja, subimos, subimos, subimos. Nós queremos encontrar isso aqui. E já a tangente de ângulo metade é igual a quê? Seno de ângulo metade sobre coseno de ângulo metade. E nós já temos fórmulas que relacionam o seno de ângulo metade e o coseno de ângulo metade com o coseno do ângulo. Ángulo duplo, que seria beta, né? Então, vamos lá, então. Agora, vamos voltar a 1. Vou escrever aqui. Voltamos à expressão 1. Veja que nós queremos encontrar isso aqui, né? Tangente de beta meios, que seria igual a quê? Escribimos seno de beta meios, o coseno de beta meios. E aqui, vamos escrever o quê? O seno de beta meios, que nós encontramos aqui, em função do coseno de ângulo duplo. Isto aqui vai ser igual a quê? Raiz quadrada de cos... 1. O seno está aqui, né? Seria aqui 1. Vamos apagar aqui para não atrapalhar. Apaga isso aqui e vamos escrever normal. A fórmula está aqui. Vai ser que 1 menos coseno de beta sobre 2. E no denominador, o coseno de beta meios vai ser igual a quê? Raiz quadrada, vai ficar 1 mais coseno de beta sobre 2. Raiz quadrada. Então, vamos lá. Igual. Vamos fazer aqui a divisão aqui. E aqui temos raiz quadrada. Aqui nós temos 1 menos coseno de beta. Coseno de beta nós encontramos já, né? Se você se observa, coseno de beta. Cadê coseno de beta? Ali. 12 sobre 13. Aqui você escreve 12 sobre 13. E tudo dividido por 2. E no denominador... Por aqui para baixo vai ser igual a raiz quadrada. De 1 mais 12 sobre 13. E tudo isso dividido por 2. Certo? Então, vamos assumir aqui. Aqui tem raiz quadrada. No numerador aqui. 1 menos 12 sobre 13 vai ser 1 sobre 13. 1 sobre 13. Dividido por 2. Assim. Certo? E no denominador. Raiz quadrada. Temos aqui, nos sumando o numerador, seria 13 mais 12, 25. Aqui vai ficar 25. Sobre. 13. Dividido por 2. Por tanto, já estamos terminando aqui. Vai ficar o quê? Igual. Essa raiz de 2 aqui pode cancelar como essa de baixo. Cancela. Então, o que ficou aqui? No numerador tem 1 sobre 13. Então, vai ficar assim. 1 sobre raiz quadrada de 13. E no denominador vai ficar 5 sobre raiz quadrada de 13. 5 sobre raiz quadrada de 13. Assim. Cancela raiz quadrada de 13 e vai ficar aqui 1 quinto. Está certo? Então, nós encontramos que a tangente de... Queremos calcular essa aqui. Tangente de beta-meios aqui é igual a 1 quinto, né? Certo? 1 quinto. E esse 1 quinto vamos a somar com qual? Com 24 e 25. 24 e 25. Por tanto, vou aumentar um pouquinho aqui a tela para terminar a resposta, né? Mais um pouquinho. Acho que é suficiente aqui. Então, vamos escrever aqui. Por tanto, né? É a expressão que você quer assim. Seno de duas vezes arco tangente de 3 quartos mais tangente de 1 meio arco seno de 5 sobre 13. Esse era igual, né? Isso aqui a gente encontrou. Isso aqui vamos querer... Era igual a quanto? Se a gente lembra, 24 sobre 25, né? 24 sobre 25. E isso aqui acabamos de encontrar, que é 1 sobre 5. Certo? Está aqui. Aí, 1 sobre... 1 sobre 5, né? 1 sobre 5 mesmo. Igual. Aqui a gente vai... Mínimo múltiplo como de 25, né? Portanto, vai ficar aqui 24 mais 5, 29. Certo? Portanto, a resposta de 29 sobre 25. 25... 2 sobre 25. 2石alta. 3 sobre 25. 3石alta.